Eu sou a Niv Dey, e vou contar para vocês quais são os 5 livros que as pessoas mais estão lendo lá no Scooby. Em quinto lugar está um livro que eu não li, então não posso falar muito a respeito, que é Vermelho, Branco e Sangue Azul. Eu até peguei ele no Kindle a algum momento, mas eu não sei porquê, eu acabei abandonando. Eu acho que eu li só o comecinho, e gente, não foi porque eu não gostei, é porque às vezes surgem outras leituras mais urgentes. Eu acabo deixando o livro de lado, então depois eu quero pegar e ler, mas é um dos livros que estão mais sendo lidos nesse momento no Scooby. Em quarto lugar, é assim que acaba, então nós temos Colin Ruben aqui, como um dos livros que estão mais lendo no Scooby, que as pessoas estão lendo naquele momento. Eu particularmente gosto muito de Colin Ruben, tenho vários livros dela, já li vários livros também. Eu amo esse livro especificamente, inclusive eu vou deixar o link de todos eles, toda essa lista aqui nos comentários, no comentário fixado. Se você adquirir pelo meu link, você sabe que você me ajuda com uma pequena comissão e não vai pagar nada além por isso. Em terceiro lugar, nós temos o Diário de Anne Frank, que é um dos mais lidos do Scooby, olha que bacana. E no outro vídeo eu falei para vocês que esse é um livro que eu gosto demais, super indico. Se você ainda não leu, vale a pena ler. Você vai ver a visão da menina sobre os acontecimentos, tanto durante, antes dela entrar no cotiveiro, como também depois. Em segundo lugar está nada menos do que Os Sete Maridos de Evelyn e Hugo. Eu já li particularmente e olha, me surpreendeu, sabe? Porque o hype já passou, mas as pessoas ainda estão lendo o livro. Em primeiríssimo lugar está um livro que eu quero reler e trazer resenha aqui de cada um dos livros para vocês, que é As Crônicas de Nárnia. Eu tenho aquela versão em volume único, eu quero muito adquirir aquela versão luxo, capa dura, mas eu acho que o preço está meio salgadinho assim no momento. Então, eu acho que eu vou reler mesmo naquela versão única. Gente, esse livro é maravilhoso. Se você ainda não leu, vale super a pena ler. Eu super indico também. E está sendo um dos mais lidos. Olha que bacana, né? É o outro que me surpreendeu, porque eu não vejo tanto hype, né? Tantas pessoas falando a respeito, mas é um das que as pessoas mais estão lendo no momento. É isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários qual livro você está lendo, ou se você já leu algum desses livros, está lendo algum desses livros. Um beijo e até a próxima.